Eu sento rebolando, chamando seu nome Pela tela, 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 tela Pela de joelho no meio da rua Uma mamada, luz a lua Para não, para não, para não, para não que tá bom Pela de joelho no meio da rua Uma mamada, luz a lua É como o Márcio, o Bex, o Pino Desdobinha de Juliette